Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, clique no botão de inscrever-se para não perder nenhuma novidade. O vídeo que eu vou fazer hoje foi solicitado por uma das nossas inscritas, que ela quer exatamente que eu faça esses três tipos de ponto, que é o ponto básico, o I, o J e o K, que a maioria de vocês às vezes se enrola e não consegue fazer um efeito bem legal deste ponto. Então, a regra é o seguinte, como eu já expliquei no vídeo anterior sobre os pontos decorativos, se você ainda não viu, dá uma olhadinha no canal, porque tem, vai aparecer no final também deste vídeo, clica no link e veja como você fazer todos esses outros pontos. Eu quero chamar atenção para cá. É aqui, nesse ponto básico, ele diz assim, 0,5, quer dizer que o botão do comprimento, ele tem que estar ajustado em meio, 0,5, que é meio, tá? Para esses três tipos de ponto, para cada um desses, ó, é de 1 a 2, entendeu? De 1 a 4, de 0,5 a 4, mas aqui vamos para o que interessa, que são esses três, o I, J e K, tem que estar em meio. Então, vamos girar aqui este botão e deixar aqui em meio, certo? Aqui. E aqui, você pode colocar no 4, no 5, eu geralmente deixo 4 ou 5, porque fica bem melhor, fica mais visível. Então, vamos deixar no 5 e vamos mostrar o resultado para vocês de cada um deles. depois de já ter ajustado os dois botões lá em cima, a gente vem aqui, ó, e seleciona o tipo. Vamos começar com o I, tá? I. Então, vamos lá. Você vem, coloca o tecido, vou fazer aqui com uma linha branca em cima desse tecido vermelho, para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Você abaixa a linha, a agulha, pisa no pedal e vamos lá. Aqui. E este é o I. E esse aqui é uma peça que eu fiz com esse tipo de ponto, ó, do I. Não dá para ver muito aqui, ó, na sombra. Aí. Entendeu? Mesmo resultado. Uma fita de cetim, por causa do brilho, tá? Um pouco dificuldade para ver, mas é o mesmo ponto, tá? Agora, você só vai mexer aqui, não vai mexer lá no outro, tá? E vamos mudar para o J. Vamos lá, o J. Aqui, ó. Vê se foca. E este é o ponto J, tá? Aqui. Agora, vamos para o K. Você também não vai mexer em nada, só aqui no botão seletor. Então, vamos mudar para o K, letra K, tá? Ó, aqui continuam as mesmas coisas, em meio e no tamanho 5. Então, vamos lá. Tá? Aqui, ó. E este é o ponto K, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, ó, o I, J e o K. É isso aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui uma peça que eu fiz, ó, uma toalhinha para a minha filha, usando o ponto K. Deixa eu ver se foca. Aí. Faz assim. Tá? E este é o resultado. Se você gostou, clique em gostei, deixe seu joinha, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!